Vamos voltar com o Divino Rufino aqui, o Divino vai trazer a informação de um pai que está sendo investigado, suspeito de envenenar os próprios filhos. Olha essa história, esse pai é suspeito de envenenar os próprios filhos. Conta pra gente aí, Divino. O Luares, esse caso aconteceu em Goianápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Um casal do município rompeu o casamento. Esse homem e essa mulher são pais de duas crianças, sendo uma delas um bebê. Essas crianças estavam na casa da ex-sogra desse homem, na casa da avó materna. E esse homem mandou leite para as crianças consumirem, para os próprios filhos se alimentarem. O fato é que depois que essas crianças ingeriram esse leite, elas começaram a passar muito mal, com sintomas típicos de envenenamento. Elas tiveram vômitos, náuseas, desinteria, taquicardia, extremidades frias, elas apresentaram, pupilas reduzidas e também sonolência. Essas crianças foram levadas de imediato para o hospital de Goianápolis. E de Goianápolis, elas foram transferidas para Anápolis, porque o caso dessas crianças requeria mais atenção, maiores cuidados, o Luares. E esse pai está sendo investigado, então, pela polícia civil lá de Goianápolis, suspeito de ter envenenado os próprios filhos. Ele é suspeito de ter colocado algum veneno, alguma substância nesse leite e ter destinado para os próprios filhos que estavam na casa da avó materna. Esse homem e essa mulher, como eu disse, romperam o casamento há apenas três dias, estavam separados. E esse caso aconteceu ontem, então, lá em Goianápolis. A polícia conseguiu ainda uma amostra desse leite. Esse leite não foi totalmente consumido, ainda ficou um pouco ali na embalagem. E ele vai passar por perícia, vai ser analisado, então, a polícia em busca aí da substância que possivelmente foi colocada nesse alimento. E, como eu disse, o pai investigado, suspeito aí de envenenamento. Meu Deus, né? A que ponto chega um pai ter coragem, né? A suspeita aí de que colocou veneno nesse leite para matar os filhos, né? É um absurdo o negócio desse. Não tem nem como a gente ficar fazendo comentários sobre uma barbaridade dessa, mas tomara que realmente a polícia mantenha o empenho nesse caso para que, se for comprovada aí a participação desse homem, que ele seja punido de fato. Que é um absurdo o negócio desse. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí.